Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, meu nome é Gabriel Fernandes Eu ouvi tanta gente a reagir ao Chiffin, Deus é meu guia Eu não entendi basicamente o que é E pra falar a verdade eu nunca ouvi nenhum Chiffin Acho que é a primeira vez que eu vou ouvir alguém com o nome de Chiffin Ou Chiffin Não tô a conseguir encaixar muito bem, mas ok, Deus é meu guia Eu tenho noção que Deus é meu guia Que batida é esse pra dizer que Deus é meu guia Ah, Chiffin Caralho, e o cara tá todo de branco Meu som tá tocando no seu carro Fica bem ligado Varas vidas loucas, eu tive que passar Meu amante que segue os meus passos Tudo tá traçado Eu tô a leção que tá aí embaixo, juro que eu nunca ouvi Fico lembrando do meu passado Quando eu de meu lado Quando eu acreditava em vinhos em colar É sempre assim, infelizmente Lembrando o medo dos falsos Me guardando o meu filho Me guardando os seus papéis Não vi no peço de ouro Eu nunca vou revoltar Nem eu, mas eu quero dar pra meus filhos Porque Deus tem me chamado Juro que é pela primeira vez que eu tô ouvindo essa música, juro por Deus Levante as mãos pro alto agradecer e diga amém Deve ser o meu guia Me dando todos falsos Me guardando o seu filho Me guardando os seus abraços É que essa daqui vai para todos os moleques Que largou a hora pra virar um cinco sete Por causa de mudar pra teoria andar de ornete Focar nessa jornada e laga de lado o estresse É que nessa vida nada vai me abalar O que pode acontecer Ou no que pode rolar É que as crianças de hoje aqui já tá com outra visão Eles só tem a doze anos E gosta de fumar balão E outros gostam de aventura Com talma glock na cintura Me dupla a vida Mas isso tudo é uma ilusão Deus é o meu guia Me dando todos falsos Me dando como seu filho Me dando os seus abraços Não vi no peço de ouro Me dando um resultado No cabecinho de crime Porque Deus tem me chamado Vapo Pra mim esse vapo é de uma vó não Chama Caralho, mano Jorge Gabriel, xará Caralho, meu Deus Até dava pra ouvir uma vez Só não sei se vocês ouviriam junto comigo WTF, porra Olha o gato, eu gostei mais, gente Juro que eu nunca ouvi E eu cantei pela primeira vez junto com vocês Acho que é incrível isso